Item de número 11, processo número 485004134 de 2014, recurso administrativo entreposto pela Celesc Distribuição, em fato do auto de infração número 41 de 2015, que foi lavrado pela SFE e aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização do cumprimento do prazo de envio do contrato de uso do sistema de distribuição, CUSD, celebrado entre a recorrente e a PCH Santa Rosa SA. Relatou o diretor André Pepitani. Em 31 de março de 2015, a SFE lavrou o auto de infração 41, aplicando multa do Grupo 3, no valor de R$ 181 mil, aproximadamente, em decorrência de fiscalização do cumprimento do prazo do envio do contrato do uso do sistema de distribuição, o CURD, celebrado entre a Celesc Distribuição SA e a PCH Santa Rosa SA, e a tabela 1 descreve a não conformidade constante do auto de infração. Então foi não ter encaminhado o CURD firmado com a PCH Santa Rosa, e na dosimetria aplicou-se multa de 0,0033% de sua rol. A Celesc Distribuição, em 18 de maio, apresentou recurso administrativo contra o auto de infração 41, requerendo o cancelamento da penalidade aplicada com a revisão de suas condicionantes e fundamentações, alegando, sobretudo, a ausência de parâmetros objetivos de ponderação para os percentuais atribuídos nos cálculos, o cerceamento de defesa por ausência de fundamentação aos atributos considerados na fixação dos percentuais das penalidades, e a não observância ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade para a área de fiscalização da ANEL. E quanto ao mérito, solicitou o arquivamento de auto de infração, argumentando que a PCH Santa Rosa atuava em forma de consórcio, de modo que o termo de compromisso anexo ao contrato de conexão do sistema de distribuição devia ser assinado por todos os representantes legais das empresas consociadas, que o CURD celebrado não deveria ser encaminhado enquanto o processo de assinatura do CCD não estivesse concluso, em razão de referências cruzadas entre esses documentos, e que as assinaturas foram colhidas somente em 21 de novembro de 2013. E alternativamente solicitou a conversão da multa em advertência, ou alternativamente a redução da multa. Em 28 de maio, a fiscalização da ANEL exerceu o juízo de reconsideração e manteve a penalidade. E quando o processo foi a mim distribuído, senhores diretores, eu instei a Procuradoria da ANEL a se manifestar sobre o tema. E assim foi feito pelo parecer nº 533, de 25 de agosto, por meio do qual a Procuradoria analisou juridicamente o processo e opinou pelo não provimento do recurso administrativo interposto pela CELESC. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria, reitero o parecer nº 533, de 2015, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ou considerar devidamente comprovada a infração ao artigo 4º, inciso 18, da resolução 63, de 2004. Recepciona-se o recurso, tendo em vista que preenchidos foram os pressupostos legais de admissibilidade e preliminamente a CELESC requeriu a anulação do alto de infração, por ausência de parâmetros objetivos de ponderação para os percentuais atribuídos nos cálculos, especialmente em relação à condicionante gravidade, abrangência e danos ao serviço e aos usuários. Ao analisar esse ponto, a Procuradoria da ANEL asseverou que a infração constatada e o respectivo enquadramento legal foram apontados na exposição de motivos ao alto de infração nº 41, 2015, pela SFE. E as condicionantes na fixação do valor da multa foram motivadas consistentemente e coerentemente. E, diante disso, não há que se falar em ausência de parâmetros da autoridade autuante na fixação da pena ou cerceamento de defesa baseado na mesma alegação. A recorrente também alegou que o valor da multa era desproporcional ao faturamento da PCH Santa Rosa, que a PCH Santa Rosa providenciava uma receita aproximada de R$ 7 mil mensais para a CELESC. E o não envio de seu contrato originou uma multa de R$ 181 mil. Ocorre que o valor da multa se baseia em faturamento da CELESC e não no da PCH Santa Rosa. E como multa do Grupo 1, a penalidade não poderia exceder a proporção de 0,01% sobre o valor do faturamento da concessionária nos últimos 12 meses. Eu vou até ajustar que no primeiro relato eu falei multa do Grupo 3, mas trata-se de uma multa do Grupo 1. E referente ao mérito, depende-se da análise dos autos ser incontroverso que a CELESC Distribuição não encaminhou ao ANEL, no prazo regulamentar, a cópia do contrato de uso do sistema de distribuição firmado com a PCH Santa Rosa. O CURDE foi celebrado em 25 de março de 2013 e encaminhado ao ANEL somente em 7 de janeiro de 2014, após solicitação da Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição. E dessa forma, a CELESC Distribuição descumpriu a obrigação do artigo 16 da norma 349. A distribuidora justificou que, como a PCH Santa Rosa atuava em forma de consórcio, não seria prudente encaminhar o CURDE ANEL antes que o termo de compromisso anexo ao contrato de conexão será assinado por todos os representantes legais da empresa consociada. E não deve ser acolhido esse argumento, pois era responsabilidade da distribuidora adotar as providências para que tais documentos fossem enviados no prazo. A CELESC Distribuição também sustentou que as informações constantes do CURDE e da PCH foram regularmente enviadas à ANEL via SAMP, a partir da data de entrada em operação em testes. Isso possibilitava à agência a extração de informações para o cálculo da TURDE G nominal da PCH Santa Rosa, o que é fato. E o encaminhamento das informações via SAMP, quando da entrada em operação da PCH, em novembro de 2013, não supre o não envio tempestivo do contrato, uma vez que a informação é requerida antecipadamente justamente por ser essencial para a modelagem da base de dados utilizadas pela ANEL para o cálculo da TURDE G. Em relação à dosimetria da SFE, a CELESC solicitou que, dos 13 processos considerados no condicionante de sanções da administrativa irrecorrível, dois deles deveriam ser desconsiderados. O auto de infração número 13, por ter sido cancelado em processo judicial, e o auto de infração número 103, em razão da multa ter sido convertida em advertência. Enquanto ao auto de infração 103, a conversão da multa em advertência não eliminou a não conformidade constatada e, portanto, deve ser mantido na lista de sanções. O auto de infração número 13, por sua vez, foi anulado por sentença judicial e, portanto, deve ser excluído do seu gravame. Assim, retirado esse auto de infração e refeitos os cálculos, a multa cai para R$ 170 mil. É a fundamentação e, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500-4134-2014-7, voto por conhecido o recurso administrativo interposto pela SELESC, em face do auto de infração número 41, lavrado pela SFE, que aplicou o multa em decorrência do descumprimento do prazo de envio do contrato, celebrado entre a SELESC e a PCH Santa Rosa e, no mérito, dá-lhe parcial o provimento para reduzir a multa para R$ 170 mil. É o voto. Em discussão? Não sei que isso causa sensibilidade aos diretores. Eu lendo aqui o voto me causou o fato de o contrato celebrado com a PCH Santa Rosa proporcionar uma receita de R$ 7 mil para a SELESC. E o atraso no encaminhamento da informação originar uma multa de R$ 170 mil. Parece que está... Acho que merecia uma melhor reflexão nesse sentido. Fiquei agora um pouco desconfortável com isso. É R$ 7 mil... Quando? R$ 7 mil... Não, R$ 7 mil mês. No ano, vai dar R$ 84 mil. R$ 84 mil. É a receita, né? É, a receita em um ano. E, de fato, acho que uma informação importante, o contrato não foi encaminhado, ou seja, deveria ser isso, não resta dúvida, mas as informações do Samp, elas foram confirmadas. Não sei, eu vou reavaliar isso aqui, está me enxerando que se tiver condições a gente pode transformar isso em uma advertência. Não é uma infração de grande poder ofensivo, eu tenho que avaliar o histórico da empresa, não sei. Vou retirar o processo de pauta. Então, retirado o processo de pauta, próximo item.